Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais teu pai falou she's living home e meteu o pé na estrada like a rolling stone. Nunca mais você pegou sua menina pra correr no seu carro, loucura, 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 chiclete e som. Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, o dedo em V, cabelo ao vento. Amor e flor, amor e flor, amor e flor, que é do cartaz. No presente a mente e o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente e o corpo é diferente. No presente a mente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente e não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Como o povo, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, Blackbird, 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 como se faz? Never, 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 Blackbird me responde Que tudo já ficou pra trás Never, 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 never Aço um preto me responde Sessenta e quatro O passado Nunca mais